Móveis na minha back, tatuei nas costas, invadimos o game com a benção dos cotas Depois do show as babies ficam rocas, ninguém diz nada, coisa nostra Batemos sem entrar em bate-boca, metemos estádios a gritar em Móveis Podes ficar tipo um jet, do 60 em 0.7, sou a flex Na cara da vossa i-host, riram, mas sabem todos os sons Bifam, mas estão lá nos nossos shows, fakes, isso é só inveja de nós Este caminho me diz não pensa duas vezes, tu as prezes Agora tu és a presa e é bom que rezes O que fizerem ano nem fizemos em meses, se duvidarem podemos fazer mais vezes Mãe não te diz, tu não me ouviste, o caminho é pra frente Cê é patetice, cê é patetice Cês não são nasda Mas aguentam uma crise, atrás desse manês Mas se tem daimo nega, vem, vem, vem Eu to com os treinta nega, vem, vem, vem Cê tens coragem nega, vem, vem, vem Eu to com o povo nega, vem, vem, vem Essa força dor de cotovelo já não passa nem com pulmada, tá mais pra um tumor Aconselho-vos a amputação, já que não usam a mão pra escreverem melhor Você é a língua, deve ter um six pack de lamber, rabos e botas São novos engraxadores, de prata, de ouro, de bronze ou a cores Que essa foda pra mim os móveis são os melhores Eu ponzo uns niggas onde eles tinham que tá Pus assim da tela toda me chamar Pus uma da focas todos no lugar Pus os rappers todos a Eu pus a minha tropa toda, toda louca Fisto já, pus a concorrência mais humilde que eu Os únicas não percebem o que é que aconteceu Última única que não está então morrer like Mano, eu te disse Tu não me viste O caminho é pra frente Isso é patetice Vocês não são nada Mas aguentam uma crise Atrás desse mané Só foda o bicho Mais sedentai, mô nega Vem, 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 vem Eu to com os treinta nega Vem, vem, vem Cê tens coragem nega Vem, vem, vem Eu to com o povo nega Vem, 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 vem Vem, vem, vem Sua santo tá claro, te deixo em modo noturno Quem essa foda peça bifo, eu mato todos num turno Enquanto treinas Todos os dias pra matar o meu grupo Levo lá uma nova escola nos acusam de estupro Então vem, vem Mas tem cuidado porque nessa santa o meu grupo tá fazendo emboscada Niga, vem, vem Te faço pagar taxa em quantos buracos esses tos anos de estrada Não tô pra brincadeiras Só foda tô pra buzeira Muitos niggas são putos influentes Sibiru tão levantam poeira Rasco mesmo a falasneira Ovo é a nossa maneira Panda é o meu blaca Todo o meu niggas representa a minha bandeira Mano, eu te disse Tu não me viste Caminho é pra frente Cê pa te disse Vocês não são nada Mas aguenta uma crise Atrás das manês Só foda o bicho Mas se tem diamond, nigga Vem, vem, vem Eu tô com os trenda, nigga Vem, vem, vem Se tens coragem, nigga Vem, vem, vem Eu tô com o povo, nigga Vem, 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 vem Mano, eu te disse Tu não me viste Caminho é pra frente Cê pa te disse Cê pa te disse Cês não são nada Mas aguenta uma crise Atrás das manês Só foda o bicho Mas se tem diamond, nigga Vem, vem, vem Eu tô com os trenda, nigga Vem, vem, vem Cê tens coragem, nigga Vem, vem, vem Eu tô com o povo, nigga Vem, vem, vem 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 Vem